É Ritmos Feet, tudo nosso Pra mim você, bebe e empolga É saudade alcoólica que chama Só quer me ver com altas na mente É aí que semente que me ama Será que eu vou correndo do seu esconderijo? Você usa minha bolsa, marca minha pele com a unha Mas eu vou demorar Vou fazer o que eu tenho que fazer bem devagar Com o espelho no teto refletindo a despedida Você vai olhar por baixo minha volta por cima Mas eu vou demorar Vou fazer o que eu tenho que fazer bem devagar Com o espelho no teto refletindo a despedida Você vai olhar por baixo minha volta por cima Pra mim você, bebe e empolga É saudade alcoólica que chama Só quer me ver com altas na mente É aí que semente que me ama Será que eu vou correndo do seu esconderijo? Você usa minha bolsa, marca minha pele com a unha Mas eu vou demorar Vou fazer o que eu tenho que fazer bem devagar Com o espelho no teto refletindo a despedida Você vai olhar por baixo minha volta por cima Mas eu vou demorar Vou fazer o que eu tenho que fazer bem devagar Com o espelho no teto refletindo a despedida Você vai olhar por baixo minha volta por cima Mas eu vou demorar Vou fazer o que eu tenho que fazer bem devagar Com o espelho no teto refletindo a despedida Você vai olhar por baixo minha volta por cima Mas eu vou demorar Vou fazer o que eu tenho que fazer bem devagar Com o espelho no teto refletindo a despedida Você vai olhar por baixo minha volta por cima Tudo nosso